Olha só pessoal, estou aqui no Calçadão Miguel Arraes, no Setor Verde, trazendo mercadoria para vocês. Pessoal, cada pecinha dessa individual está custando apenas R$ 7,00. Lembrando pessoal que a gente é fábrica, temos condições de vestir todo o meu Brasil. Cabe apenas vocês no comentar, ligar para a gente e fazer o teu pedido, coisa boa. Pessoal, R$ 7,00 apenas, R$ 7,00. Açainha aqui pessoal, R$ 7,00 também, coisa boa. Aqui ó, várias estampas diferentes, como vocês podem observar. Apenas R$ 7,00, coisa boa mesmo, coisa boa. Trazer vocês aqui. Olha, tem aqui ó, de R$ 5,00. O pai, é o mesmo box ou já faz para mim? Esse é seu também? Olha só que lindo aqui. Qual o valor, pai, dessa blusa? Continua R$ 5,00. Olha só pessoal, R$ 5,00. Essa calça não, meu pai, já é demais, né? Qual o valor dessa calça que tu está vendendo aí? Isso daí é só menstruar. Só menstruar, né? Olha só pessoal, que show de bola. Açaia R$ 5,00. Aqui de R$ 5,00. Um precinho ótimo mesmo. O pai, escuta, a partir de quantas peças você está entregando? Apenas é o cliente. O cliente, né? O maior mínimo assim, se alguém... Dez peças. A partir de dez peças, né? Eu entrego também. Excursões e transportadoras, não é isso? Pronto pessoal, a informação está aí. Pessoal aqui, aceita PIX, pessoal. Facilita o pagamento e a entrega da mercadoria. Tem 20 modelos diferentes. 20 modelos diferentes, pessoal. Todos com bojo. Todos com bojo. Pessoal, vocês vão entrar aqui no Instagram da turma. Vocês vão ver toda a mercadoria lá exposta. Vocês vão ver com mais calma. E é claro, escolher aquela a dedo a que vocês desejam ter aí em sua loja. O telefone, pessoal, é esse aí, ó. É a marca Iariana, é isso, pai? Iuriana. Iuriana, confecções. É 81, nosso Pernambuco, pessoal. 92, 70, 20 e 96. Se quiser vir aqui no setor, é Calçadão, Liga e Raiz, setor Verde, Rua P, Banco aqui. É o 95 ao 96. Ligue e pede, pessoal. A informação está aí. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso que tu viu através desse canal pra gente ganhar um carinho nos nossos fornecedores. Envie o link pra quem está começando a montar sua lojinha lá no final do bairro pra ganhar seu dinheiro, ajudar a comunidade, é claro, ligar pra gente de novo. Dá o like e se inscreve. Valeu, tamo junto.